Olá amigos, boa tarde! Boa tarde pra você! Mistério! A jovem estava em casa, foi ao portão atender uma pessoa e levou um tiro na cabeça. Policial flagra assalto e mata bandido. O criminoso havia rendido três adolescentes. Agentes contam os momentos de terror durante rebelião na unidade de internação provisória em Cariacica. Quatro funcionários ficaram reféns dos menores. Em protesto, pais interditaram a rodovia em frente à unidade. Câmera mostra a ação de uma cuidadora de idosos. A família acusa a mulher de pegar dinheiro e joias de uma senhora de 84 anos. Bateram ponto no ponto e pronto, foram presos. A dupla tentava assaltar quem aguardava o ônibus. Um ano de socorro para vítimas de companheiros agressores. Lançado no ano passado, o botão do pânico já protege 200 mulheres. O aparelho deve ser levado para outros municípios da Grande Vitória. Show musical emociona fiéis no encerramento da Festa da Penha. Dia das Mães aquece as vendas e gera empregos no comércio capixaba. O TN mostra onde estão as vagas. E o espelho da Luísa Dair reflete a imagem de uma mulher livre de olheiras e manchas. Como? Usando o corretivo ideal para o seu tom de pele. Vai perder as... Vai perder essa dica? Claro que não, né? O Tribuna Notícias 1ª edição volta bem rapidinho. Até já, amigos! Policial militar vê assalto, dá voz de prisão e mata bandido em Cariacica. O assaltante reagiu à abordagem. As vítimas eram três adolescentes que voltavam do futebol. O adolescente de 15 anos ficou sob a mira de um revólver durante um assalto. Momentos tensos em que foi ameaçado de levar um tiro, mesmo sem esboçar qualquer reação. Passa tudo, passa o relógio. Aí ele olhando assustado para os lados. Aí ele falou, me dá o celular. Aí eu falei, não tem um celular. Levanta a blusa para ele ver. Aí eu falei, então, me dá essa bolsa aí. Aí eu fui lá e dei a bolsa. Aí ele foi saindo para trás, assim, apontado a arma para mim. Você quer tomar um tiro na cara? Você quer tomar um tiro na cara? Você está doido, rapaz? Era por volta das oito e meia da noite, quando ele e mais dois colegas foram abordados neste acesso ao bairro Santo André, em Cariacica. Estavam voltando para casa depois de um jogo de futebol. Mas o bandido que apontou a arma para a vítima e dela, levou objetos de futebol, nem chegou a fugir. Foi abordado por um policial militar de 24 anos, lotado na Rotam, que passava pelo local na hora. De acordo com a vítima, o assaltante esboçou reagir e disparos foram ouvidos. Aí o policial falou, parado, polícia. Aí ele apontou para o polícia aí, aí algum disparo aconteceu, aí eu corri. Após ferido, o bandido, baleado lá embaixo, correu. E correu bastante, cerca de 200 metros em toda essa extensão, até entrar nesta rua e cair na ponta daquela calçada. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. O ladrão não portava documentos e por isso não foi identificado. O pai do adolescente só ficou sabendo do que houve quando a polícia bateu na porta dele e aprovou a reação do PM. A partir do momento que uma pessoa, ele está com uma arma, ele está assaltando, ele está disposto a matar, ele está disposto a criar uma série de problemas que a gente está cansado de ver aí, né? Então, ele, felizmente, aconteceu com ele e com certeza melhor com ele do que com o meu filho. Quando o policial apareceu, ele apareceu como anjo, né? O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Uma estudante levou um tiro na cabeça em Nova Almeida, na Serra. O motivo do crime ainda é um mistério. A jovem estava em casa quando foi chamada por um homem. Assim que ela apareceu no quintal, foi baleada. Hoje de manhã, seu Adelson Alves da Conceição esteve no DML para liberar o corpo da filha assassinada na tarde desta segunda-feira em Nova Almeida, na Serra. Letícia Biller da Conceição, de 18 anos, estava em casa. Por volta das 4 horas da tarde, ela foi atender a um homem que chamava no portão. Quando a jovem colocou os pés para fora da residência, foi baleada na cabeça. Ela morreu horas depois, no Hospital Jaime dos Santos Neves, também na Serra. O pai conta que quando a filha foi atingida, ela ainda conseguiu jogar o celular na casa do vizinho. O aparelho está com a polícia civil. Duas paradas. Depois deu umas duas, quatro paradas antes de praticar dica. Cabeça é meio difícil, tem cara. Ela comentou que ela tinha tido algum desentendimento com alguém, ela tinha algum inimigo, comentou? Não comentou comigo não, nada disso. Não comentou não. Vamos ver pelo celular agora, né? Vamos ver pelo celular que vai ser alguma coisa. Ela jogou o celular na casa? Como é que foi? Ela pegou o celular e jogou no terreno do vizinho, deu tempo para fazer isso. Ela estava adivinhando. Para alguém descobrir alguma coisa, né? Apenas o celular, a gente vai ver o que está. A polícia vai descobrir. O pai está inconformado com o que aconteceu com a filha. Todo mundo gostava dela. Entendeu? Mais uma hora vai descobrir quem é, né? Descobrir o que foi. Ainda não há suspeitos do crime. O caso será investigado pela divisão de homicídios. Mulher é detida suspeita de roubar dinheiro e joias de uma idosa de 84 anos. Acreditem, a acusada era cuidadora da vítima na Praia da Costa, em Vila Velha. Na imagem, a acusada aparece revirando tudo, mexendo nas prateleiras e nas gavetas do armário. Familiares instalaram uma câmera na residência. Outras três câmeras também foram colocadas, mas a mulher descobriu e teria retirado os cartões de memória. Ela cuidava da idosa havia seis meses. Os parentes decidiram colocar o equipamento, depois de perceber que alguns objetos tinham desaparecido. A idosa tem mal de Parkinson. Depois de verificar a situação, os familiares acionaram a polícia. A mulher confessou o roubo de dinheiro, mas disse que não havia levado as joias. Covardia, né? A mulher foi detida, mas acabou sendo liberada. A rebelião na unidade de internação de menores em Cariacica. Agentes foram mantidos reféns. Internos reclamam da superlotação. Momentos de tensão. A correria dos agentes é para retirar os veículos de perto do fogo. O incêndio foi provocado por familiares de internos, que revoltados queimaram pneus e interditaram a rodovia José 7, em frente à unidade em Cariacica, sede. Os pais ficaram indignados com a chegada da tropa de choque da Polícia Militar. Pelo menos dois ônibus com policiais fortemente armados foram enviados ao local. Durante o protesto, o trânsito na região parou. A tropa de choque da PM foi enviada à unidade socioeducativa para controlar o motim. Cerca de 80 internos do pavilhão 2, da unidade de internação provisória, se rebelaram no final da manhã desta segunda-feira. Segundo a direção do presídio, pelo menos dois internos conseguiram fugir. Os alojamentos foram preservados, porém, algumas grades, paredes, pias, armários, foram danificados, mas nada de grande vulto, de grande monta. Segundo os agentes, os internos já estavam agitados há uma semana. Eles tentaram tomar o pavilhão 2 no último domingo. A tentativa foi frustrada e na manhã desta segunda-feira, os menores conseguiram fazer o que queriam. Os adolescentes pegaram quatro agentes de refém embaixo do módulo, botaram chucho, pedaço de ferro no pescoço, tomaram esse adolescente de refém. Os adolescentes estão reivindicando nada mais do que direito deles, que é a superlotação, que está impossível de se trabalhar lá dentro. A condição que o adolescente está ficando internado ali dentro é caótica. É lugar para ser humano nenhum ficar. Os adolescentes queimaram colchões e tomaram quatro dos cinco blocos do pavilhão. Durante o motim, internos de outros blocos também estavam agitados. Agentes acompanhavam no pátio, aflitos à movimentação. Eles estavam preocupados com os quatro colegas, que foram feitos reféns, e ficaram sob o poder dos internos por pelo menos meia hora. Ficasse tranquilo, quer dizer, furar a gente com chucho, entendeu? E se alguém invadisse, quer dizer, matar a gente, furar. A rebelião só foi controlada quase três horas depois. Mas os pais continuavam o protesto revoltados e reclamavam das condições da unidade. Ele está aí para o erro dele, mas comida estragada, nenhum ser humano não tem como acontecer isso, não. Familiares e agentes reclamam da superlotação. Segundo o sindicato da categoria no bloco onde aconteceu o motim, havia cerca de 120 internos. A capacidade máxima do local é para 70 adolescentes. O risco de rebeliões e fugas preocupa quem mora na região. Nosso pedido é para tirar essa unidade daqui. Isso já foi pedido, mas até hoje não temos resultados. Olha, os menores que fugiram foram recapturados. Para amenizar a superlotação, o IASIS informou que três novas unidades serão construídas. Os projetos estão em licitação e as denúncias de comida estragada serão investigadas. Emprego em restaurante são vagas para auxiliar de serviços gerais, camareira e promotor de vendas. Mande o seu currículo para currículo arroba ninhodarroxinha.com.br Os três homens invadiram a casa do jovem e já chegaram atirando. Ele estava na companhia do irmão, que não conseguiu evitar o crime. Matheus foi assassinado com dois tiros. Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O muro da casa da vítima mais parecia um quadro de avisos. O anúncio feito nas lajotas já esclarecia parte do que costumava acontecer por ali. Tinha hora para o comércio de maconha e até para acender um beque. De umas quatro da madrugada, a droga rolava solta. E durante o dia também. Nessa imagem, o jovem aparece estar preocupado em ser flagrado por alguém. Matheus dos Santos da Silva, de 18 anos, que já possuía passagem por tráfico de drogas, foi morto dentro de casa na noite de ontem. O traficante, que tinha hora certa para tudo que envolvia o trabalho e até tatuou uma folha de maconha em um dos ombros, foi surpreendido. Tarde demais para descobrir que em se tratando do mundo das drogas, não existe hora certa para morrer. A vítima estava acompanhada de um irmão dentro de casa. Ele tinha acabado de sair da residência para tomar banho. No banheiro que fica aqui do lado de fora, quando os três suspeitos chegaram. Segundo informações, eles já chegaram atirando. O rapaz tentou correr ainda para dentro de casa para pedir socorro para o irmão. O irmão tentou fechar a porta, mas eles chutaram a porta, entraram. E a única coisa que o irmão pôde fazer foi correr também e se esconder. Os assassinos fugiram depois de acertarem dois tiros. Um no rosto e o outro no pescoço da vítima. O botão de pânico completa um ano esse mês. O dispositivo que ajuda mulheres vítimas de violência deu tão certo que deve chegar a outros municípios. Agora, Ingrid, por enquanto atende a 200 mulheres aqui na capital. Não é um simples dispositivo. Para essa dona de casa de 42 anos, o botão do pânico significou o começo de uma nova história. Eu sinto quando eu chego que se ele chegar perto de mim, eu tenho uma arma. Entende? Eu tenho uma arma, uma proteção. Entende? Ela recebeu o aparelho há um ano. Na época, já estava divorciada do ex-marido, mas ele continuava agressivo. Chegou até a ameaçá-la com uma faca. As brigas eram sempre por ciúmes e divisão de bens. Bastou apertar o botão para tudo tomar um novo rumo. Eu apertei o botão do pânico. Isso levou quatro minutos. Aí chegou as viaturas, entendeu? E com a guarda municipal. E foi feito todo um processo. Ele se preocupou muito com a gente, com a mulher em primeiro lugar, né? Ele foi preso e ficou 21 dias. Vitória foi a primeira capital do país a adotar o botão do pânico. Do lançamento do projeto, em abril do ano passado até hoje, 200 aparelhos já foram colocados à disposição das vítimas de violência doméstica e que estão sob medida protetiva. Em 2013, foram nove acionamentos com quatro prisões consolidadas. E somente neste ano, o botão já foi acionado três vezes. Os agressores não foram presos, mas não houve reincidência nas agressões. O município da Serra também estuda a implementação do projeto. O Tribunal de Justiça lançou um projeto onde recebeu uma parceria da capital, né? Os demais gestores é que têm que ser mobilizados. O Estado até já está, eu tive com o governador acerca desse aspecto. Ele disse que vai disponibilizar a guarda comunitária. Eu achei muito promissor. Vai ser assim, vai completar, né? O que se já iniciou. O aparelho funciona por GPS e permite que a mulher emita um alerta quando o agressor se aproxima. Eu fui a primeira a apertar e eu não queria ser a última, porque como me ajudou muito, pode ajudar elas também. Veja o que é destaque nesta terça-feira, 29 de abril, no Jornal da Tribuna. INSS vai abrir concurso com 1.500 vagas para nível médio. Na foto principal, 100 mil na Festa da Fé. Grupo Mineiro compra rede de 25 lojas no Estado. O professor leva fechada de bandidos pela manhã e é assaltado em Jacaraípe. Vitória é a melhor cidade do país para abrir empresa, o que mostra um estudo. E você vai ler também nesta edição do Jornal da Tribuna. No AT2, duelo eletrizante. Reféns e quebra-quebra em fuga de menores. E ainda, 5.500 por ano põe silicone no Estado. Olha, pessoal, que notícia boa! Vem aí mais presente para os leitores do Jornal da Tribuna. 30 TVs de LED, 32 polegadas, serão sorteadas no dia 5 de junho. E o primeiro cupom para concorrer será publicado nesta quinta-feira no Classe Fácil. Moleza, hein? Olha, a TV Samsung HD tem a função futebol, que permite ao torcedor aumentar o som do estádio para ouvir melhor a torcida. Vai, Brasil! Presentão para os leitores curtirem a Copa, claro, né? Lembrando então que quinta-feira, quinta-feira, 1º de maio, sai o primeiro cupom. Você vai estar nessa, não vai? Com certeza. Logo cedo, eles estavam na rua, no ponto de ônibus. Mas não era para ir ao trabalho, não. A dupla é suspeita de assaltar quem estava no ponto de ônibus. Dessa vez, os dois se deram mal e acabaram na cadeia. A dupla que estava neste veículo costumava atacar as vítimas logo cedo, ainda no ponto de ônibus indo para o trabalho. Como esta senhora, uma das vítimas deles. Chegaram de manhã, a gente estava na fila, aí foram tomando a bolsa, enfiaram a mão debaixo da blusa assim, foram tomando a bolsa de todo mundo. Entre os objetos roubados estão vários celulares, objetos pessoais, fruta e naquele potezinho azul ali no canto superior, uma marmita. Nem ela escapou a ação dos bandidos. Em compensação, a dupla se deu mal dessa vez. E dos dois, Rones Carlos Silva Ferreira Filho acabou detido. E para fugir da pena, contou para a polícia que estava apenas de carona. A senhora me pegou num ponto antes, foi um ponto mais na frente, a polícia parou nós. E por que roubou uma marmita, hein? Eu sei, foi ele que roubou, né? A gente tem que perguntar aí. Emoção no encerramento da Festa da Penha. As homenagens à Padroeira do Espírito Santo terminaram com o show do Padre João Carlos. Foram oito dias de festa da terceira maior manifestação mariana do país. Nossa Senhora da Penha foi celebrada em mais de 50 missas, romarias e inúmeras homenagens. No último dia de festividade, a festa da Penha contou com a presença do Padre João Carlos. O Pernambucano, com 20 anos de carreira e 30 de sacerdócio, emocionou-se. Os fiéis ao cantar o amor de Deus e o cuidado dele para com seu povo. Quem me tocou, quem me tocou, alguém me tocou. Sem dívida, não força, saia de mim. Já era noite, mas ninguém queria saber de ir embora. Em pé, em cadeiras trazidas de casa ou até sentados no chão, os fiéis permaneceram até o fim da festa. Louvando Nossa Senhora da Penha e aproveitando para guardar um pouquinho deste momento divino de recordação. Viva Maria de Nazaré. Viva Maria de Pana Fé. Viva Nossa Senhora, Nossa Mãe. Aí você está desempregado depois deste momento de fé. Atenção, amigos, urgente, urgente, 300 vagas estão abertas para trabalhar no Polo de Confecções da Glória. E está difícil preencher as vagas, Ingrid. Olha que oportunidade boa. Os empregos são para o período do Dia das Mães, quando as vendas aumentam e muito. Com a proximidade do Dia das Mães nesta fábrica de roupas, a produção aumenta em 20%. Exatamente por isso, as mulheres que trabalham por aqui têm que suar um pouco mais para dar conta da demanda. Mas para não sobrecarregar as funcionárias e, claro, não deixar os clientes na mão, é preciso pedir reforço. Para a data, a fábrica abriu 20 vagas para contratação, mas até agora apenas 8 foram preenchidas. O local precisa ainda de costureira, cortador, estampador e pilotista. Mas o setor de recursos humanos, desde que abriu as vagas, esbarra na falta de qualificação dos candidatos que buscam a oportunidade. A procura é pequena. As pessoas que aparecem não têm a qualificação adequada para desenvolver a atividade. Não têm nenhum curso profissionalizante, não procuram as empresas do mercado que possam qualificá-la. Nem mesmo experiências profissionais. Elas são pessoas com boa vontade, porém não têm conhecimento nenhum de confecção. Porém, nós estamos tentando qualificar esses profissionais que chegam à nossa indústria. Mesmo assim, a gente não consegue completar o quadro de vagas. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano. É neste período que as vendas disparam. Exatamente por isso, para dar conta da clientela, as lojas precisam contratar novos funcionários. Mas, por incrível que pareça, há poucos dias da comemoração, algumas lojas ainda não encontraram novos profissionais. No polo de moda da Glória, em Vila Velha, há cartazes espalhados por todos os lados. E as vagas são diversificadas. As lojas precisam de vendedoras, costureiras, balconistas e por aí vai. Então, quem quer ganhar uma graninha trabalhando, oportunidades não faltam. São mais de 300 vagas em aberto. O período das mães é o segundo Natal para o comércio. Então, tem uma expectativa muito boa com relação às vendas e com relação também ao aumento de oportunidade de emprego. São mais de 300 vagas aqui na Glória. Para os diversos níveis, você tem nível de caixa, gerente, para a confecção, costureira. Então, são mais de 300 vagas diversas aqui na Glória. Sendo uma parte delas realmente para o período do Dia das Mães, que é uma data onde o comércio fica mais aquecido. E outra parte realmente efetivada. E aqueles que vêm para o Dia das Mães, que são temporários, eles podem também efetivar. Tainara e Juliana são exemplos disso. Elas foram contratadas apenas para o período do Natal do ano passado. Mas deu tão certo que elas trabalham na loja até hoje. Quando a gente quer, quando a gente se predispõe a uma coisa, a gente realiza aquilo com boa vontade, acredita naquilo e se dedica. Me dediquei bastante. Sempre chegando nos horários. Mostrar a responsabilidade com aquilo que você está fazendo. E sempre está aprendendo, né? Para essa gerente de loja, o funcionário tem que se mostrar dedicado e disposto. Precisa ter muita dedicação, disposição, né? E entrar no comércio é simpatia. O vendedor tem que ser muito simpático. Aqui a expectativa é que as vendas cresçam em até 100%. Então é hora dos temporários trabalharem bastante. Porque os chefes estão de olho. O que tem mais comprometimento é o que fica mesmo. Temporário é uma fase. Se você souber aproveitar essa fase, você tem muitos frutos para colher depois. Quem tiver interesse nas vagas pode percorrer o polo de confecções e deixar o currículo. Ou também pelo e-mail unigloria.gmail.com E atenção, amigos. Termina amanhã o prazo para a declaração do imposto de renda. Esse ano a expectativa é que sejam entregues no Brasil 27 milhões de declarações. Ela pode ser enviada pela internet e também pelo aplicativo da Receita para smartphones e tablets. O site da Receita é o, anote aí, viu? www.receita.fazenda.gov.br Quem não entregar a declaração até amanhã pode ser multado em até 20% do imposto devido. Olá, bem-vindas a mais um Espelho Meu. Na semana passada nós falamos sobre base. E a minha amiga Aline continua aqui esperando o corretivo ideal para a pele dela. Assim como você. E quem vai ajudar a gente vai ser a Evelyn. Evelyn, conta aí pra gente. Então, Luísa. Para cada tipo de pele a gente vai ter um corretivo colorido diferente. No caso aqui, a gente está falando do corretivo verde. Ele vai ser pra manchinhas mais avermelhadas, tipo cicatriz, espinha, qualquer coisinha mais vermelhinha que vai vir no rosto. Aí a gente vai ter também o salmão, que ele é pra tipo de olheira. Vai dar uma cobertura maior com relação à olheira. Se ela for arrocheada, amarronzadinha também. Então é legal utilizar ela junto de outros corretivos também. O amarelo, ele é muito utilizado, muito indicado pra quem tem olheiras mais arrocheadas. Que é o que todo mundo vê e fala assim, ah, corretivo pra olheira é o amarelo. E também a gente vai ter o corretivo roxo. Que ele vai ser pra quem tem manchinha de melasma, mais amarronzada. Então ele é pra mais áreas extensas do rosto. No caso da Aline, a gente vai estar utilizando dois tons de corretivo. O salmão e o amarelinho. A gente vai estar utilizando o salmão pra tirar a profundidade da olheira. Por que o salmão e não o amarelo primeiro? O salmão, ele vai dar uma... Tirando a profundidade, ele vai ter uma cobertura maior com relação à mancha. A essa mancha mais amarronzada ou rocheada que dá aqui embaixo. Então, depois do salmão, a gente vai estar utilizando o corretivo amarelo. Tem muita gente que já usa o corretivo amarelo pra questão da olheira. Só que acaba ficando um pouquinho acinzentado. Então eu indico o salmão. Que ele vai dar uma cobertura maior. E não vai deixar tão acinzentado. Vai ficar do tom certinho. E a gente vem e passa que o amarelo vai vir pra dar uma iluminada mesmo nessa região. Olha, realmente já deu pra ver que deu uma iluminada. Parece que abriu bastante o olhar. Ficou bem bonito. Agora, Evelyn, não para por aí, né? Tem gente que tem medo de usar corretivo colorido porque acha assim... Ah, vou passar verde, vou ficar verde. Não é isso. Tem um segredinho. Exatamente. Depois que a gente usa o corretivo de cor, ele é um auxiliar, não é um definitivo. Então a gente tem que vir com o corretivo do tom da pele pra poder cobrir essa cor que vai ficar. E aí, amiga, gostou? Adorei. Gostou? Eu quero agradecer a Eve. Eve, obrigada pelas dicas. Eu espero que vocês aí em casa também tenham gostado. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Eu adorei. Lembrando que você também pode mandar a sua dúvida pra Luísa. O e-mail é espelhomeutn.com Você se lembra do personal trainer esfaqueado por colega de profissão? Deixa a UTI. Felipe Meriguete, de 34 anos, recebeu alta da UTI e vai para um quarto no hospital particular na Serra. Ele retirou drenos e as sondas e respira sem ajuda de aparelhos. Ainda não há previsão de alta, viu? Na última quarta-feira, Felipe foi esfaqueado pelo personal trainer Anderson Rui. Durante uma briga em Jardim da Penha, Vitória, Anderson se apresentou na delegacia e deve responder ao inquérito em liberdade. A polícia investiga o caso. A terça-feira segue com sol entre nuvens e possibilidade de chuva fraca em algumas regiões. Faz friozinho, principalmente no fim da tarde e início da manhã. Lua Nova, veja como ficam as temperaturas. Na Grande Vitória, a temperatura máxima não passa dos 27 graus na capital e a mínima é de 16 em Guarapari. No norte do estado, mínima de 14 em Colatina e máxima de 27 em São Mateus. Na região sul, mínima de 11 graus em Venda Nova e máxima de 25 em Cachoeiro. Na região serrana, bem frio. Mínima de 11 em Afonso Cláudio, 12 em Santa Tereza. E a máxima não passa dos 24 em Domingos Martins. Maré baixa neste momento, 30 centímetros. E altas, 4 da tarde, 1 metro e 60. Polícia identifica assassino de garota de programa em Linhares, norte do estado. O crime foi em 2008. Carlos Magno Pereira, conhecido como cicatriz, já está preso desde 2009 pelo homicídio de outra garota de programa. Agora vai responder também pela morte de Leda Maria de Jesus, de 35 anos. A vítima foi chamada por Carlos para fazer um programa, mas acabou sendo estrangulada por ele. O jovem foi condenado a 22 anos de prisão e deve ter a pena aumentada. De acordo com as investigações, Carlos tinha ódio das mulheres, das duas mulheres. Por isso, cometeu o assassinato ou os assassinatos. Carlos Magno nega o crime. Em instante, susto em Vila Velha, um carro pegou fogo. E o TN traz ainda vagas de emprego para ajudante de motorista, vendedor interno. Auxiliar de secretaria e técnico em telecomunicação. Sua vaga está aí nesse meio, viu? Agora meio dia e 28, voltamos? Rapidinho. Até já, amigos. Agora vejam essas imagens que assustaram moradores de Vila Velha agora há pouco. Um carro pegou fogo na rua Henrique Moscoso, no centro do município. A PM foi acionada. O corpo de bombeiros controlou as chamas. De acordo com as primeiras informações, o carro seria de um modelo importado. Ainda não se sabe a causa do incêndio. Tudo aconteceu no final da manhã. Nossa, imagina que susto, hein? Que desespero, um carro pegando fogo. Novas vagas de emprego são chances para ajudante de motorista, vendedor interno, auxiliar de secretaria e técnico em telecomunicação. Os salários variam de R$ 700 a R$ 1.500. Mande o seu currículo para doc.centerrh.gmail.com. E antes da gente encerrar, vamos lembrar do sorteio que começa no dia 1º, quinta-feira, feriadão. Então, assim, não tem desculpa para ninguém. É aquele do cupom? Com 20 TVs, LCD, HD, para todo mundo assistir a Copa, ficar ligadinho. Adorei aquele botão que você aperta, que você ouve a torcida gritando. Não é? Que barato, se alguém xingar, hein? Não, mas não vai acontecer isso não. Eu queria agora mandar um abraço especial, muito rapidinho, para a Lorena, para o Venturim, também para o Luiz Paulista, o Hélder Gasparino, a Juscinéia Cabral, de Venda Nova do Imigrante, Dinho Dutra, o Elton da Silva, Plínio Matsuzaka. Matsuzaka, para todos vocês. Valeu, obrigado aí pela audiência sempre, viu? Um beijo para todo mundo também, que me encontra na rua, no supermercado, a galerinha toda. Obrigada pelo carinho de sempre, uma ótima tarde para você e até amanhã. Você sabia de uma coisa? Ela está chegando. Está, com tudo. Vem aí, Débora Moraes e o Ronda Geral. Tchau, amigos, tchau, Ingrid. Tchau, tchau. Vamos.